Fala, meus amores! Hoje nós vamos de atividade para os nossos pequenininhos do primeiro ano. Nós estamos aqui com a nossa atividade de pintar. Pinta resultado. Nós vamos pintar resultados de azul, de cinza, rosa, lilás, roxo, amarelo, verde e vermelho. Então vamos pegar essas cores. Primeiro vamos pegar o azul. Vamos pegar a nossa caixa de lápis de cor. Eu quero que vocês peguem a caixinha de vocês. Então vamos procurando o lápis de cor azul. Pode ser o azul escuro ou o azul claro. Este é o azul escuro e este é o azul claro. Pode ser qualquer um dos dois, tá bom? E o cinza? Eu acho que a tia Rosália não tem cinza. Tem sim, olha, o cinza, ele é um pouquinho mais claro que o preto. Se você não tiver o cinza, você pode pegar o preto e pintar um pouquinho mais claro, tá bom? Porque o preto, ele é parente do cinza, beleza? Também nós vamos pegar o rosa. Nós temos aqui, a tia Rosália tem três tipos de rosa. Tem esse aqui que as pessoas chamam de... Ai, eu até esqueci agora. Esqueci como é que chama isso. Mas eu chamo ele de... Ai, gente, me fugiu o nome. Mas esse aqui também é rosa. Esse aqui é o rosa pele, né? Que de pele não tem nada porque a nossa pele nunca foi, nunca será dessa cor. Só a cor da pele do porquinho, né? Esse daqui é um meio arrucheado, né? Esse aqui é o purple. É... Deixa eu ver se eu tenho outro tipo de rosa. Tem rosa assim, rosa choque, né? Se alguém tiver um rosa desse aqui, rosa choque. Tem rosa dessa cor, também é rosa. Tem rosa assim, rosa. Então, é uma cor que você chame de rosa, tá? Eu vou escolher esse rosa. Então, vou colocar aqui. A gente precisa de um lilás. Lilás, pra mim, é esse aqui. Algumas pessoas podem... É isso que eu ia falar, né? Algumas pessoas chamam esse de lilás. Lilás, pra mim, é um roxo. E as pessoas falam que o lilás é um roxo claro. Então, você pode pegar o que você chama de lilás. Ou esse, ou esse, tá bom? Então, eu vou pegar esse aqui. E tem mais... Ah, não! Que é o lilás e o roxo. Pronto, Danosso. Então, a gente vai chamar esse de lilás e esse de roxo. Certinho? Eu me confundo um pouco com essas cores que são novidades. O amarelo. O amarelo não tem erro. O amarelo é sempre amarelo. Tem um amarelo mais claro, né? Que eles chamam de amarelo ouro. Que é esse amarelo aqui. E eu não tenho outro tipo de amarelo. Tem um amarelo que eles chamam de... Acho que é de amarelo queimado. Se eu não me engano, acho que é esse. Né? Porque laranja não é. Porque essas aqui são outras cores. Então, eu tenho um amarelo queimado. Tenho um amarelo ouro. Eu vou pegar esse e amarelo. Temos o verde. Então, o verde. Nós temos o verde claro. Olha, nós temos uma variação de verdes. Temos verde. Isso aqui, para mim, também é verde. E temos o verde. Esse aqui, mesmo, é o verde. O verde cana. O verde escuro. Tá? Eu vou pegar esse verde. E o vermelho. O vermelho, para mim, é esse vermelho aqui. Eu vou pegar o vermelho. Tá bom? Então, escolhidas as cores. Nós vamos começar a trabalhar com a nossa tarefinha. Essa tarefinha eu vou colocar lá na nossa página. Que chama Pais e Alunos do Canal. Lá no nosso Facebook. Quem não conhece, vai lá. Se inscreve. Que eu vou sempre colocar lá os nossos vídeos. As atividades. Quem puder imprimir, imprime. Quem não puder imprimir. Tem como você copiar. E olhando, copiar. Aí, a tia já pintou o desenho. Porque eu adoro o desenho. Bem pintadinho. Eu acho que fica bem legal. E nós vamos começar a fazer as nossas operações. Como vocês estão vendo, o sinalzinho da operação. A tia já explicou, né? Quando é assim, é sinal de mais. Quando é assim, é sinal de menos. É sinal de tirar. Então, nós vamos tirar. A tia trouxe aqui. Os palitinhos. Se você não tiver palitinho, você pode pôr pedrinha. Você pode até pegar as colheres da mamãe. Se a mamãe deixar. Você pode trabalhar com as colheres para contar. Pregador. Bolinha. Qualquer coisa que sirva para você contar. Então, a tia vai dar um zoom nas nossas operações. Tá bom? E nós vamos começar com a nossa primeira operação. Que é nove menos quatro. Então, de nove, nós vamos tirar quatro. Vamos pegar nove palitinhos. Aqui, ó. Vamos pegar nove palitinhos. A tia vai diminuir os zoom, senão vocês não enxergam os palitinhos. Então, vamos colocar nove palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove. Desses nove palitinhos, olha o que a operação pede para nós. De nove, nós vamos tirar sempre o número de baixo. Porque está embaixo, ele vai arrancar do de cima. Então, de nove, nós vamos tirar quatro. Quatro. Vamos tirar quatro. Então, está aqui os meus nove. E eu vou tirar quatro. Vamos tirar juntos. Um, dois, três, quatro. Vamos ver quanto que fica aqui na mão da tia? Vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vamos contar de novo. Vamos ver se tem nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ó, tinha dez. Um intrometido. Vamos contar de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Por que isso aconteceu? Porque a tia está prestando atenção no cachorro que está latindo. Quantas vezes a gente está na sala de aula e ao invés de estar prestando atenção nas coisas que a tia está falando, a gente está prestando atenção em outras coisas. E o que acontece? A gente faz as coisas erradas. É desse jeito. Então, por isso que a atenção é muito importante. Então, agora nós temos nove e vamos tirar quatro. Um, dois, três, quatro. Tirei. Está aqui, ó. Quatro. Está vendo aqui? A tia tirou os quatro. Vamos ver quanto ficou na mão da tia? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, se de nove aqui a gente tira quatro, quanto que fica? Cinco. Vamos colocar a resposta aqui. Colocar na cor verde. Cinco. Você conseguiu ver? Cinco. Vamos para a próxima? Vê da tia ficar dando zoom, a tia vai chegar pertinho de você. Olha a próxima. De dois, nós vamos tirar um. Vamos fazer isso? Então, vamos lá. Nós temos dois palitinhos. Desses dois, nós vamos tirar um. Quanto ficou na mão da tia? Um. Então, vamos pegar o nosso lápis e vamos escrever aqui que ficou um. A tia já explicou que esse pauzinho que fica embaixo do um, ele é um enfeite. Você pode colocar ou não. Quem vai falar para você se pode colocar ou não? A sua professora. Não sou eu, tá bom? E a próxima operação é essa aqui, ó. Oito menos um. Sempre o numeral de baixo é o que você vai tirar. Então, vamos pegar oito palitos. Ó. Vamos tirar esse daqui e vamos colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Desses oito, nós vamos tirar quanto? Um. Tirei um? Tirei um. Vou colocar aqui, ó. Tirei um. Vamos contar quantos ficaram? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, oito menos um é igual a sete. Muito bem. Vamos fazer a de baixo? Agora, a tia vai dar um tempinho. Você vai fazer sozinho. Tá? E daqui a pouquinho eu faço junto com você para ver se você acertou. Pega os seus palitinhos ou seus dedinhos e faz. Prontinho. Quantos palitinhos você vai pegar? Sempre o número de cima. Quando é na hora de tirar. Você vai pegar nove. Muito bem. De nove, você vai tirar um. Então, vamos pegar nove palitinhos. Se você ainda não fez, o que você vai fazer? Você vai pausar o vídeo até você terminar. Depois, você despausa para ver o que a tia fez. Tá bom? Então, a tia já vai fazendo. Ela assim já. Pausa o vídeo se você não terminou. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Desses nove, nós vamos tirar um. Então, a tia tirou um. Vamos contar quantos ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ficaram oito. Vamos colocar o número oito? Oito. Vamos fazer mais uma? Guarda os palitinhos. E agora é seis menos dois. Nós vamos fazer seis menos dois. De seis palitinhos, nós vamos tirar dois. Então, pegue os seus seis palitinhos e tire dois. Se a tia estiver indo muito rápido, você pausa o vídeo, faz o seu, depois você volta. Três, dois, um. Lá vou eu. Colocando meus seis palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Desses seis palitinhos, nós vamos tirar dois. Vamos tirar dois? Tirar. Um. Opa. Dois. Tirei dois. Esses que estão lá em cima, tirei. Vamos ver quantos ficaram? Um, dois, três, quatro. Vamos responder? Então, de seis, nós tiramos dois, ficaram quatro. Vamos para a próxima? Guarda os nossos palitinhos. E nós vamos fazer cinco menos três. Vamos lá, eu quero que você pegue os seus cinco palitinhos e tire três. Dos seus cinco palitinhos, você vai tirar três. Pausa o vídeo, que a tia já vai fazer. Depois que você terminar, você despausa e confere, tá bom? Um, três, dois, um, lá vou eu. Então, vamos lá. Cinco palitinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Desses cinco palitinhos, nós vamos tirar... Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco. Um, vou colocar tudo em cima, né? Dois, três. Três. Aí. Quantos ficaram? Dois. Dois. Muito bem. Dois. Vamos fazer mais uma? Guardando os palitinhos. Vamos lá agora. Oito menos sete. Oito menos sete. Quero que você, de novo, pause o vídeo, porque a tia já vai fazer, tá bom? Oito menos sete. Pegue os seus oito palitinhos para tirar sete. Lá vou eu. Três, dois, um. Lá vou eu. Um. Vou colocar mais embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Cinco. Seis. Sete. Oito. Opa! Não tá dando pra você ver. Agora tá. Desses oito, nós vamos tirar quanto? Quanto, quanto, quanto? Sete. Um. Vou segurar, né? Um. Dois. Deixa eu diminuir. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Quanto sobraram? Só um. Então, coloca aí a resposta. Só sobrou um. Agora vamos para o próximo. Vamos para essa daqui, ó. A próxima vai ser essa daqui, ó. Já vai colocar o lápis para você ver. Nove menos três. Quero que você pegue nove e tire três. Beleza? Já tô pegando meus nove. Um. Dois. Três. Quatro. Seis. Quatro. Nove. Já estou com os meus nove. Pronto? Se você ainda não está pronto, pausa o vídeo. Lá vou eu tirar três. Primeiro eu vou contar se tem nove. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Nove. Ó. Tenho nove. Vou tirar. Três. Um. Dois. Três. Tirei. Vamos ver quantos ficaram? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos colocar. Seis. Três. Próxima. Vai ser esta daqui. Oito menos quatro. Pegue os seus oito palitinhos. Vamos lá? Ligê. Se você não está acompanhando a tia, vai pausando o vídeo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vou tirar quanto? Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos ver quantos ficaram? Um. Dois. Três. Quatro. Próxima. Essa daqui. Sete. Menos cinco. Pega os seus sete palitinhos e tira cinco. Pegou? Se você está atrasado, o que você vai fazer? Pausar o vídeo para depois acompanhar a tia, tá bom? Lá vou eu. Três. Dois. Um. Estou indo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Estou com sete. Vou tirar cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quantos sobraram? Dois. Próxima. Essa daqui. Oito. Menos dois. Vai fazer. Pega oito palitinhos e tira dois. Se você ainda não está pronto, o que você vai fazer? Pausar o vídeo. Muito bem. E lá vou eu. Vamos contar quantos eu tenho? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Quantos eu vou tirar? Dois. Um. Dois. Vamos contar com quantos eu fiquei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Próxima. 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 Essa aqui. Nove. Menos seis. Vamos pegar nove palitinhos e tirar seis. Se eu estou indo muito rápido, já sabe, é só pausar o vídeo. Pausou? Lá vou eu, hein? Três. Dois. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Então, nós temos nove menos seis. De nove, nós vamos tirar seis. Vamos lá. Aqui nós temos nove e agora vamos tirar seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Tirando seis. Quantos ficaram? Uma. Duas. Três. Três. Ficaram três. Vamos escrever. Três. Próximo. Esse aqui. Seis menos três. Vai pausando o vídeo. Não quero que você fique agoniado e nem agoniada. Quero que você fique bem tranquilo ou tranquila. Bora lá. Seis menos três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Não está pronto? Pausa o vídeo. Ela se já. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nós estamos nessa aqui. De seis nós vamos tirar três. Então, temos já seis. Ó. Três e três. Seis. Vamos tirar três. Um. Dois. Três. Ficaram? Três. Só coloca a resposta. Próxima. Agora, de cinco, nós vamos tirar zero. Amados, o que é zero? Zero significa nenhuma quantidade. Nadinha. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco. Desses cinco aqui, eu vou tirar zero. Ou seja, eu não vou tirar nada. Eu vou continuar com cinco. Vou continuar com um, dois, três, quatro, cinco. Então, a resposta é cinco. Qualquer número que a gente tira zero é o mesmo número. Por exemplo, se de um eu tiro zero, eu continuo com um. Se de mil eu tiro zero, eu continuo com mil. Certinho? Próximo é esse aqui, ó. Também com zero. De oito nós vamos tirar zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Estou indo muito rápido? Pausa o vídeo. Vamos lá com oito? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. De novo, o que a gente já te falou? De oito eu vou tirar zero. Com quanto eu vou ficar? Vou ficar com oito. Muito bem. Pessoa esperta. Vou ficar com oito. Olha lá o outro. Olha que engraçado, ó. Aqui, ó. De sete eu vou tirar zero. Com quanto ficarei? Ficarei ainda com sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou tirar quanto? Zero. Ou seja, não vou tirar nenhum. Continuarei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui nós teremos sete. Acabou a tarefinha? Não. Porque agora nós vamos pintar os resultados. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui os palitos. E vamos lá. Olha, nós vamos pintar. Todo o resultado que deu um, nós vamos pintar de azul. Vamos lá. Aqui, ó. Dois menos um, um. Então, pega o azul. Eu vou pegar o azul claro. Pinta clarinho, tá? Se você pintar escuro, depois não dá pra ver. Clarinho, pra ficar transparente, pra dar pra ver ainda o que você escreveu. Então, todo o resultado que deu um, ó. Esse resultado aqui deu um, pinta de azul. Pode ser azul claro ou azul escuro. Vamos ver outro resultado que deu um. Olha que outro que deu um, ó. Oito menos sete também. Pinta bem clarinho pra continuar vendo a operação e o resultado. É como se fosse só uma sombra no olho, né? Um pó no rosto. Vamos ver. Tem mais algum que deu o resultado 1? Não, né? Então, só dois resultados 1. Vamos lá. Dois. Qualquer uma que deu o resultado 2 de cinza. Já falei que não tiver cinza, vai pintar com o preto. Bem clarinho. Então, resultado 2 aqui. 5, 1, 8, 7, 5, 3, 4, 2, ó. 5 menos 3, 2. 5 menos 3. Tia, não tem o preto nem tem o cinza. Pinta com o lápis de escrever. Bem clarinho. Então, aí, ó. Pinta. 5 menos 3. Vamos procurar mais resultado 2? Não. Não, não. Olha aqui. 7 menos 5, 2. 2. Se eu estiver pintando muito rápido, você vai pausando o vídeo. Já sabe, né? Não precisa nem da tia ficar repetindo. Mas a tia fala pra depois você me falar. Nossa, a tia faz tão rápido. Nem dá pra gente acompanhar. É só você pausar. Então, aqui, ó. Nós temos dois resultados 2. que é o 5 menos 3 e o 7 menos 5. Agora, nós vamos pintar com a cor rosa. Resultado 3. Aqui nós temos 9 menos 4, 5, 8, 7, 7, 4, 4, 3. Olha, 6 menos 3, 3. Então, pega o rosa aí. O rosa é o resultado 3. Aqui, ó. Aqui, ó. O resultado 3. E tem mais uma aqui, ó. Que é o 9 menos 6. Olha aí, amor. 9 menos 6. Agora, nós vamos usar o lilás. Lilás, o resultado 4. Lilás, resultado 4. 4. Nós temos, olha, 6 menos 2. 4. Lilás. Aliás, nem era pra eu estar mostrando pra vocês, né? Vocês têm que fazer primeiro. Depois é que vocês olham o meu resultado. Menina, nem vou mostrar, não. Agora que eu tô me tocando. Olha aí, eu dando aí a gráuja pra vocês. Aí, vocês não vão pensar. Eu vou pintar o meu sem mostrar. Mas, roxo, roxo. Resultado 5. Depois, vocês só confiram comigo, tá bom? Senão, vocês vão ficar mal acostumados. Vocês já pegaram o jeito como é que faz, né? Eu só não quero que vocês fiquem assim. Ai, eu não entendi como que faz. Que dever chato. A gente não sabe nem como é que faz. 5, 6, é amarelo. Então, vocês já pegaram o jeito como que faz. Então, eu não vou ficar mais mostrando. Só fazer o meu aqui. Depois eu mostro tudo. E aí, depois que vocês fizerem o de vocês, aí vocês vêm conferir com o meu. 7, verde. E 8, vermelho. Prontinho. Terminei. 1, 2, 3. 3 é que cor? 3 é rosa. Mas se meu rosa não tá parecendo rosa. E tá mais forte. Porque se eu olhar aqui, nem eu sei que é rosa. 4 é lilás. Lilás é esse. É porque o rosa e o lilás, gente, eu achei muito parecido. E o 5 é o roxo. É porque eles são cores... Ai, esqueci como é que fala. Acho que são... Como é que fala? Ah, não vou falar besteira, não. Acho que é tipo assim... Vai clareando ou escurecendo, aí vai dando essas cores aí, entendeu? Rosa, lilás. Mas eu não sei como é que é o nome direito, não. Eu vou falar, vou falar besteira. Né? E a gente, quando não sabe o nome dos trem, acaba falando besteira. E depois as pessoas ficam... É... Criticando a gente. Porque a gente falou besteira. Mas eu digo pra vocês, meus amados. Todo mundo fala besteira. É ou não é? Então, amados, olha. Agora que vocês fizeram de vocês, aí vocês conferem com o meu, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse exercício. Eu amei fazer com vocês. E se Deus quiser, amanhã tem mais aula, tá? Pra vocês, ó. Um beiju! E aí E aí E aí